Amor, fé e esperança, mensagem bíblica com o pastor Deuramar Ribeiro Leite Que a graça do Senhor Jesus esteja na sua vida hoje e sempre Meus prezados amigos ouvintes da palavra de Deus, mais uma vez estamos aqui para compartilharmos Da palavra do pão vivo que desceu dos céus, por meio do Senhor Jesus, o nosso grande Salvador A palavra de Deus nos diz em 1 João, no capítulo de número 4 e o versículo de número 14 Diz assim a palavra de Deus E vimos e testificamos que o Pai enviou o Seu Filho para Salvador do mundo Glória a Deus Jesus foi enviado da parte de Deus, da parte do Pai Para que pudesse salvar a mim, a você e a todos nós Que estávamos distante, descarrado, como ovelha do aprisco O pecado separou-nos de Deus Mas agora o Senhor Deus, por meio de Jesus, traz novamente para Ele Quando nós cremos no Seu sacrifício e entregamos nossa vida em Suas mãos Jesus é o nosso grande Salvador Que haverá de nos conduzir à vida eterna Para estarmos para sempre com o Pai Muitos desprezam este Salvador Mas Ele continua sendo Deus, Salvador De toda a humanidade Deus, Ele não ama o pecado Mas Ele tem um profundo amor pelo pecador E Ele deu o que Ele tinha de melhor Na melhor expressão Ele deu o Seu Filho Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Por isso Ele é o nosso Salvador Certa vez Um homem estava andando pela rua Quando ele passava em frente a uma residência Ele percebeu Ele percebeu que havia ali muitas chamas Muita fumaça E Ele ouviu o barulho de uma mulher Que desesperadamente gritava por socorro Ele conseguiu correr até aquela casa Arrebentou aquela porta E Ele entrou dentro daquela casa E Ele conseguiu salvar aquela mulher Pois as chamas eram muito grandes E a casa estava em um profundo incêndio E Ele conseguiu salvar aquela mulher Que também por sua vez tinha uma criança Dentro daquela casa E quando Ele estava salvando a criança Ele terminou sendo atingido pelas chamas E o Seu corpo ficou totalmente queimado Ele conseguiu salvar a mulher E a sua criança Mas Ele ficou bastante debilitado E as feridas As queimaduras foram intensas E Ele foi levado pelo corpo médico ao hospital Foi submetido a diversas cirurgias Mas o estado de saúde daquele homem se agravou Ele chegou ao ponto de perder toda a sua fisionomia Não havia mais aparência naquele homem Devido à intensidade A gravidade das queimaduras E aquele homem submeteu diversas cirurgias Mas não conseguiu mais repor Restaurar Aquele homem ficou com uma fisionomia horrível Ele perdeu o seu emprego Perdeu os seus amigos Ninguém dava mais atenção àquele moço Devido à sua aparência física Por onde ele andava As pessoas o ridicularizavam Mas ninguém perguntava O que havia acontecido com aquele homem E chegou ao ponto de ele passar Por necessidades básicas De todo cidadão O alimento principalmente E ele saia de porta em porta Batendo, pedindo ajuda E as pessoas o ridicularizavam E mandava que ele fosse embora dali Porque ele era um monstro Aquele homem sofreu muito E certo dia Ele bateu uma porta Uma criança correu para atendê-la A pessoa que estava batendo na porta E quando a criança abriu a porta Disse O que você quer aqui? Quem é você, seu monstro? E veio aquela mulher E viu a fisionomia daquele homem E disse O que você está fazendo aqui? Você é muito feio Vai embora E o esposo daquela mulher Ouvindo a conversa Foi até a sala E perguntou Meu bem, quem está aí? É dizer É um moço de fisionomia Muito feia Ele está batendo na porta Pedindo ajuda Mas é um monstro É um homem feio Estou com medo E aquele chefe de família Diz Não, vamos convidá-lo Para que ele possa entrar Vamos conversar com ele Vamos ouvi-lo E aquele moço Começou a relatar a história Quando ele perguntou Moço Quem é você? De onde você veio? Por que você tem essa aparência assim? E ele começou a conversar Com aquele senhor E aquele moço Começou a dizer para ele Para eles que ali estavam Para a família Olha, eu não tinha Esta aparência assim Eu era um homem perfeito Normal Como qualquer um dos senhores Da senhora Mas certa vez Eu passava por uma rua E ouvi uma casa Incendiando E ouvi Ouvi gritos De socorros Dentro daquela casa E eu entrei Para salvar As pessoas Que ali estavam Em meio às chamas Consegui salvar Uma senhora E uma criança Mas quando fui tentar Sair de dentro da casa Fui atingido Pelas chamas Tive meu corpo Totalmente queimado Os médicos tentaram Fazer o que podia Para recuperar Mas eu acabei Do incêndio E aquela mulher Disse Este homem É o meu salvador Ele me salvou Ele deu a sua vida Para que pudesse Me salvar Daquele incêndio Ah, meus irmãos E foi grande E o lamento Naquela casa Aquela senhora Aquele senhor Reconheceu Aquele moço Como o salvador Daquela família Ele colocou Em risco A sua vida Para salvar Aquela mulher E aquela criança Eles o abraçaram Eles o agradeceram Aquele moço Eles lamentaram Profundamente A sua situação Aquele homem Que estava Agora todo ferido Refletindo O sacrifício Que ele deu De sua própria vida Para salvar A vida De alguém Exemplifica um pouco Do que o senhor Deus fez Para conosco Nós não merecíamos Mas ele mandou O seu filho Para que pudesse Sofrer Por nós Sofresse Por mim E por você E nós encontramos Na palavra dele Que ele amou O mundo De tal maneira Que deu Seu filho Para que eu E você Pudéssemos Ter vida eterna Ele é o nosso Grande salvador Muitos não Reconheceram Como aquela mulher Não reconhecia Até o momento Muitos não Reconhecem Jesus como Salvador Mas ele continua Como teu salvador Que haverá De te levar Para o céu Para morarmos Para sempre Com ele Que Deus Abençoe você Que ouviu Esta palavra Que nesse instante Queira compartilhar Esta mensagem Com alguém Que você Tanto ama Muito obrigado Que Deus Te abençoe Tenha um ótimo Momento De fé Com Deus Reconheça Jesus Que se entregou Lá na cruz Do calvário De acordo Com a sua Palavra Para que eu E você Tivéssemos Vida E paz Muito obrigado Deus abençoe Entrega teu Caminho Ao Senhor Jesus Enquanto é dia Enquanto é hora Enquanto a porta Da salvação Está aberta Jesus É o grande Salvador Desprezados Por muitos Mas também Por muitos Aceitos Como o Senhor Das vossas vidas Em nome De Jesus Amém Amém